Por tantas coisas Deixou feliz As provações acumulei Um alto preço eu paguei E tudo que eu fiz só me feriu O coração Eu enxerguei que nada somei da teu perdão Deixou tocar nas tuas vestes me estendo a mão Vazo quebrado Fui humilhado Mas quero ser restaurado Com uma nova unção Purifica o meu interior Me preencha com o olho do amor Eu preciso de ti Sei que vais me ouvir Vem Senhor me curar Dessa dor Por tantas coisas eu passei Por várias noites eu chorei Mas nada nesse mundo Me deixou Me deixou feliz Mas quero ser restaurar Mas quero ser restaurado Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Com uma feminism Vem Senhor Para me eu